Olha por aqui a nossa produção, começando aqui, hoje a gente tá aqui no final do dia, né? Já mostrando tudo pronto, a nossa produção das nossas flores, olha que linda, olha o tom do azul, olha esse verdinho, gente eu sou apaixonada, cadê o vermelho? Tem a vermelha, tem essa daqui, ó, essa daqui é a queridinha, da tie-dye, temos também no laranja, no lilás bem clarinho, e esse aqui tá com um miolo diferente, deixa eu ver se tem alguma dessas com miolo, com esse miolo, tem mais aqui, ó, tem esse lilás mais escuro, opa, lilás mais escuro, no clarinho não tem, temos esses dois aqui, ó, no preto mais, deixa eu botar assim pra dar pra encher, calma aí, no preto, na flor preta, com o miolo assim, neon, aí deixa eu pegar aqui uma folhinha, porque eles vão com a folha, tá? A folha dourada, que eu ainda não colhi, mas eles vão com a folha dourada, e eu vou botar uma pérolazinha, que eu achei, deixa eu ver aqui com a pérola, ó, botei aqui em cima, não colhi ainda não, mas botei só aqui em cima, olha a diferença que dá essa pérola, muita diferença, diferença, então, ele tem esses aí agora, e essas aqui que são as que todo mundo já conhece nossa, né? Essas aqui são extremamente queridinhas, que o pessoal gosta muito, aqui, ó, essa da Taidai aqui, ó, ela sai muito, 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 ó, frente e verso, tá? Todas elas são frente e verso, atrás não tem nada de branquinho não, tá? Todas são inteiramente coloridas. Ó, essa aqui já tá com a folha, ó, essa aqui vão todas assim, ó, com esse miolo e essa folha aqui, ó, bem boleada, bem bonitão, e ó, ela é bem firmezinha, tá? Ó, ela é bem firme, e tem mais aqui, mais e mais e mais florzinhas, ó, lá embaixo tem mais, talvez aqui esteja até aquela de lá de clarinha, mas temos bastante, deixa eu botar aqui essa daqui, e eu vou mostrar aqui pra vocês o nosso, a nossa, o nosso kit que a gente produziu hoje. Então, essas são as caixinhas que eu produzi hoje, que eu tô renovando o portfólio desse ano, então, vou fazer pouquinho em pouquinho que eu vou renovar, por enquanto vai ficar o anterior. Aí eu vou reduzir a quantidade de modelo de caixa, essa é a parte clássica, e eu vou fazer o mais baixo do que o clássico, tipo assim, bem simples, o clássico, o clássico ainda tem esse aplique aqui, eu não sei se eu vou deixar assim mesmo, ou tem esse aplique em 3D, ó, ainda aplique em 3D, mas é um modelo clássico. É, aqui, ó, tem um furinho aqui que é pra gente botar o nome, eu tenho outra caixinha aqui, ó, tem essa caixinha aqui, ó, que tá com o nome. Aí tem o modelo clássico e o luxo, só que eu tô pensando em fazer um básico, um modelo mais econômico, aí eu vou ver se eu vou fazer, ou eu vou transformar o clássico mais, mais, mais simplesinho, né, pra ficar um custo menor pros clientes, e tem o luxo, que vai ter uma aplicação um pouquinho maior. Aí eu vou ter alguns itens que são no super luxo, fora isso, não vai ser todas as caixas são super luxo, não. Então, deixa eu mostrar aqui, essa caixinha triângulo, eu botei até um aplique aqui, ó, na cianinha rosa, o aplique em 3D, e o laço aqui na ponta, poderia pôr, deixa eu botar aqui, poderia pôr esse aplique aqui em cima, e o laço mais pra baixo também, tanto faz, mas isso daqui ficou a caixa triângulo, que é nesse termo em cima do borrou, mas eu botei um pouquinho mais de cor do que aquele tem minha, aquelas cores mais, mais sobras, né, só que isso daqui são todos os tons bem clarinhos, é, não sei como tá mostrando aí pra vocês, mas são bem clarinhos, ó, bem clarinho mesmo. Aí esse daqui eu botei um pouco mais de cor do que os outros, né, vem com aplique, aí eu botei a estanquinha aqui do lado, ó, na lateral, e em cima todinho rosa, com essa barrinha aqui no verde, esse daqui, ó, deixa eu botar lá de volta, esse daqui é a caixinha sushi, né, com alça, aí ela vai aqui pra encaixar aqui, opa, na lateral, nas laterais, aí eu botei o acabamento da lateral dela no rosinha aqui em cima no verde, e na frente nesse poá. Temos essa daqui que é a caixinha milk, a milk eu botei um aplique aqui de coração aqui em cima, acompanhando esse daqui, eu botei o aplique do arco-íris, aí eu botei uns detalhes, deixa eu botar aqui em cima, botei uns detalhes aqui de pedrinha aqui embaixo, tudo na impressão, e uma rendinha aqui, e a caixinha milk, ela tá toda assim, com essa lateral aqui no rosa, e esse laço bem grandinho rosa também, ele como que ele tá no kit de clássico, então o laço não é duplo, só que esse daqui eu botei um laço duplo pra ficar mais chamativo, porque eu achei que o simples ia ficar muito sem gracinha, então esse é o kit que eu fiz hoje, eu posto fora, a nossa plaquinha aqui, tá bem combinando as cores, e é isso, amanhã a gente tem mais modelinhos aqui pra vocês, então um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.